Amados e queridos irmãos, boa noite, estamos chegando com a leitura do Salmos 23 Vamos juntos a partir de agora orar, falar com Deus, agradecer a Deus pelo dia de hoje Um dia que ainda não terminou, ainda tem a noite, e esse dia vai terminar apenas a meia noite Então vamos clamar o nome de Deus, agradecer a Deus pelo dia de hoje Fazendo neste momento, nesta corrente das 18 horas, a leitura do Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Queridos irmãos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta Para isso nós temos que clamar o nome de Deus Orar todos os dias, dobrar o joelho nos nossos quartos E pedir a proteção de Deus Pedir que Ele abra os caminhos onde a gente vai seguir Deus nos faz repousar em pastos verdejantes Não deixa faltar o alimento para nós Deus também nos deixa nas águas de descanso Para isso nós temos que clamar o nome de Deus Pedir paz no nosso coração E paz de espírito para as nossas vidas Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum Ainda que venha algum problema de saúde, alguma luta, alguma batalha Nós temos que permanecer na presença de Deus Porque Deus está comigo, Deus está contigo O nosso Deus é Deus de bondade, é Deus de misericórdia É Deus que nos dá a vida E nós habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todo o sempre Diga amém Aleluia, glórias a Deus Amados e queridos irmãos Agradeça pelo dia vivido Agradeça pelo alimento Pelo ar que está respirando Pelos filhos, pela família, pela casa Pelo trabalho Pela empresa Agradeça por tudo Nós estamos aqui em pé Graças a vontade do nosso Deus Daqui a pouco, às 8 horas da noite A meia-noite temos a oração do dia A oração de agradecimento pelo dia vivido E a meia-noite nós temos o clamor da madrugada A oração da madrugada Dê o seu like, dê o seu joinha Ajude o Youtube a enviar esta oração para mais pessoas E se você não é inscrito no canal Se inscreva Aperte em vermelho inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E ore conosco o dia todo Vai ser um prazer muito grande Ter você conosco A partir deste momento Agradecemos a todos que estão nos ajudando Fazendo sua doação Sua contribuição de qualquer valor Se você sentir no teu coração A chave do nosso Pix Está na descrição deste vídeo Que Deus te dê em dobro Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Queridos irmãos Leia todos os dias O Salmos 23 Se puder Faça a leitura conosco Na corrente das 18 horas O Salmos 23 É um dos Salmos mais conhecidos E citados da Bíblia As suas palavras são inspiradoras E expressam confiança Daquele que depende totalmente de Deus Que Deus nos mantenha na torre de vigia Orando e vigiando o tempo todo Senhor lava-nos com o teu sangue Purifica-nos Proteja-nos Do alto da cabeça Até as plantas dos nossos pés Diga assim Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Se não por mim Fiquem todos Na paz do Senhor Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti